Minha alma veio pra resgatar O bom Jesus do céu baixou E em meio do negror do mal Sua graça me salvou Sim, foi Jesus, sim, foi Jesus Que com seu braço me amparou Não vivo em trevas, vivo em luz Sim, foi Jesus quem me salvou Antes de abrir meu coração Por longo tempo me chamou Mas quando o vi, eu aceitei Sua graça me salvou Sim, foi Jesus, sim, foi Jesus Que com seu braço me amparou Não vivo em trevas, vivo em luz Sim, foi Jesus Quem me salvou Agora tenho gozo e paz Cantando e orando Tudo assim eu vou Sempre a dizer E a pregoar Que Cristo me salvou Sim, foi Jesus Sim, foi Jesus Sim, foi Jesus Amém Amém Amém